Nós faremos o sorteio do arreio cedido pela cooperativa de laticínios de Guaratingueta além da apresentação dos cães de pastoreio Eu gostaria muito de agradecer a presença de todos os cavaleiros e todos os tropeiros que estiveram aqui presentes prestigiando a nossa primeira prova de marcha de Guaratingueta É muito importante e essa festa foi feita para vocês Obrigada, Carlos